Quando a gente fala em tecnologia, a primeira coisa que vem na mente é componente eletrônico, é botão para apertar, tem certeza que é assim? A gente tem, por exemplo, aqui no 4408, um trator com uma bomba de injeção mecânica em linha. Segundo dia de agri-show, galera, estamos aqui dando mais uma andadinha aqui no estante e me veio na cabeça um assunto muito interessante. Eu sempre falo isso na fazenda, que é sobre tecnologia, né? O que é tecnologia? E sempre coloco na mesa, na discussão, que a tecnologia nem sempre tem que envolver componentes eletrônicos, equipamentos extremamente sofisticados de funcionamento para ela poder dar resultado. A tecnologia pode ser uma tecnologia de manejo, alguma ferramenta que se cria, algum processo, isso tudo faz parte de tecnologia para a gente ter mais eficiência. E o que a gente vê hoje, nessa feira, aqui no estande da Massey, é um foco muito grande em tecnologia. Tanto dessa maneira que eu falei para vocês, de equipamento eletrônico, quanto de simplesmente um método diferente de construção. Como é que eu vou conseguir explicar isso aqui para vocês? Vamos chegar aqui primeiro no 8S. O 8S, vocês já viram aí no canal, a gente fazendo um test drive nele. E ele veio para o Brasil esse ano, lançamento 2023 da Massey, e ontem ele foi premiado como trator do ano. Como o grande campeão, digamos assim, o trator do ano mesmo. E dentro da sua categoria, até 200 CV, minto, acima de 200 CV, ele foi primeiro colocado também. Bem, o pessoal está até tirando foto aí com os troféus. Mais ou menos esse trator, não é tão bonito não, né? Esse aqui é mais ou menos só. Dá para usar. Dá para começar a brincar. Trator é lindo demais. E quando a gente fala nessa questão da tecnologia, que é não só de componente eletrônico, quanto de construção, a gente vê isso aqui claramente no 8S. A cabine e esse distanciamento, né? Essa separação do capô, dessa parte frontal do conjunto aqui, de motor, arrefecimento, enfim. Essa parte frontal do capô. O que eles fizeram, pessoal, nesse projeto aqui? Eles afastaram a cabine do capô. Normalmente, a entrada de ar, a admissão do trator, ela vem pela frente, né? E entra no filtro e vai para o motor. Nesse caso, eles fizeram uma inversão. Eles colocaram essa entrada de ar aqui na parte traseira do capô. Ele vai fazer a admissão de um ar muito mais limpo, né? O ar vem aqui, bate na cabine e ele entra. Quando você tem... Tem certeza que é assim? É assim. É assim? Será? Tu conhece o trator? Estou na hora certa. Conhece o trator? Conheço um pouquinho, mas eu precisava de você. É, só porque tu viu o trator nascer lá na França, né, Malandro? Tu é esperto. É, fica fácil de falar. Fica fácil de falar. Meu amigo Éder Pinheiro. Viana, deixa eu te cortar mais uma vez já que eu te cortei. Tu notou que o trator que tu tem em casa, ele é bicampeão do trator do ano? Eu fiquei emocionado. Primeiro trator no Brasil, ganhar duas vezes, dois anos consecutivos, o melhor trator da categoria. É bicampeão. É bicampeão. Ah, e tá lá em casa. Tá lá em casa. Eu falei, eu fiz um vídeo hoje no Instagram falando assim, é o pequeno gigante. É o pequeno gigante. Tem tratorzinha valente. É o melhor trator da categoria, é um prêmio que é bianual. Então, a última edição nós ganhamos com ele na categoria até 100 cavalos e repetimos o prêmio de novo esse ano, mostrando que não tem nenhum trator na parte das 100 cavalos melhor que o 4700. É nóis. É nóis. Você tá tranquilo agora? Tamo aí. Não, tranquilo não tá nunca na frente. Tamo lá. A gente dá um jeitinho. Dá um jeitinho. Tava conversando aqui, eu resolvi fazer um vídeo sobre tecnologia. O Márcio fala muito em tecnologia hoje. E como eu falo muito em tecnologia na fazenda, e que muitas vezes a tecnologia não pode ser encarada só como componente eletrônico, ela tem uma tecnologia, ela pode ser um design, uma ferramenta, uma forma diferente de construir, que ela vai trazer inúmeros resultados, eu comecei apresentando isso daí, mostrando o 8S, que uma das principais características que eu pensei, que eu visualizei nele, é essa questão da separação da cabine e a amplitude dessa cabine. São coisas que não envolvem componente eletrônico, é construção. Exatamente. Normalmente, quando a gente fala em tecnologia, a primeira coisa que vem na mente é componente eletrônico, é botão pra apertar, é inteligência artificial, é esse tipo de coisa. Mas esse trator, a série 8S, ela foi desenvolvida numa série de visitas a clientes. E aí, nisso a gente moveu muita tecnologia por trás, pra poder desenhar um trator diferente. Esse espaço, o Protect 1 que ele tem ali, ele tira a vibração, ele tira o calor, e isso dá mais conforto. Esse design que ele tem me permite que lá do posto de operação enxergue 360 graus no meu trator. Tudo isso tem uma tecnologia por trás. A transmissão, por ser uma transmissão inteligente, é onde eu vou setar uma velocidade que eu quero trabalhar, e ele vai ajustar pra mim a rotação e a marcha que precisa, tem uma tecnologia por trás. Aí, nesse caso, vai ter um computador, vai ter um robozinho lá, mas tem toda essa interface visual, design, conforto, rendimento operacional, que são tecnologias que estão escondidas dentro de uma máquina gripe. Legal. E aí, eu queria agora fazer um passeio com o Eder. O 8S, que eu acho que eu tenho mais de... Eu falo, às vezes, acho, acho que é até ruim falar isso, né? É o que tem mais tecnologia embarcada hoje na massa? Hoje é. O 8S, né? Pensando no contexto da máquina, na sua amplitude, em todos os componentes que ele tem, ele é o mais tecnológico. É o mais tecnológico. Então, a gente vê uma máquina desse tamanho, desse porte, que não é pra qualquer fazenda, né? Não é pra qualquer atividade, demanda ter uma atividade que necessita um trator desse tamanho, e principalmente um conjunto desse aqui a momento, desse tamanho de linhas. Mas a gente consegue ver inúmeros controles que são feitos a partir dos painéis lá em cima. O que você vê de mais específico que você consegue com esse trator dentro desses controles eletrônicos? Bom, aí entra de novo a questão da tecnologia, né? Falando de controle remoto, por exemplo, normalmente, se a gente pegar um trator menor, um trator mais simples, ou até mesmo o 4700, que tem uma grande tecnologia na sua transmissão, nos seus motores, quando eu faço acionamento do controle remoto, que eu quero que saia a óleo por uma das pontas, eu tenho um acionamento mecânico. Nesse caso desse trator, as cinco válvulas dele são de acionamentos eletrônicos. Então, com isso, eu tenho um joystick lá em cima, ou eu tenho na alavanca multipédia um botão onde eu vou fazer acionamento, e eu posso direcionar, por exemplo, uma vazão de óleo diferente no sentido positivo e uma outra menor no sentido negativo. Ah, mas pra que é isso? Por exemplo, eu tô trabalhando uma plantadeira convencional e não a momento. Eu quero uma vazão maior pra subir rápido a minha plantadeira, mas eu quero uma vazão menor pra que ela não dê aquela pancada no chão na hora que ela descer. Então, lá de dentro do comando, eu vou dizer qual é a vazão que eu quero num sentido e qual é a vazão que eu quero no outro. É diferente. Os tratores mecânicos, por mais que tenham regulagem de vazão, quando eu regulo, eu regulo a mesma vazão nos dois sentidos. Aqui já é diferente. Outra diferença. Eu posso dizer como cada fatia dessa aqui vai funcionar. Se ela vai ser acentrada por mola, que é aquela que eu tiro a mão do comando e ela para de mandar óleo. Se ela vai ser um kick-out, ou desarme automático, que é aquela que ele vai mandar óleo por um determinado tempo e depois vai parar. Se ela vai acionar um motor hidráulico, que ela vai ficar o tempo inteiro mandando óleo só num sentido. Então, tudo isso eu consigo fazer lá de dentro do meu monitor. Então, eu tenho tudo isso na mão do meu trator. Aqui atrás, esses dois botões aqui, eu também posso programar lá de dentro da minha cabine, quanto dessas fatias do comando que ele vai acionar. Então, por exemplo, eu estou trabalhando numa plantadeira convencional. Aí, embuchou. A operadora vai descer, ela diz, ah, me esqueci de levantar a bandeira. Eu não preciso subir lá. Eu venho aqui e aciono o comando daqui. Ah, e aciona não só, igual, por exemplo, isso que eu acho muito legal, galera. Isso é muito legal. Na série 476 que foi gancedora, tem esse comando, cara. Que funciona para os transportes. É, então, facilita. De milhão, tem um equipamento no meu trator. Por quê? Porque isso aqui está na facilidade de tu acoplar o implemento. Muitas vezes na propriedade, tu está sozinho. Tu vai ter que engatar uma alçadeira, tu vai ter que engatar um arado. Tu, pá, ficou um pouquinho mais alto, ficou um pouquinho mais baixo, tem que subir lá. Então, tu ganha aqui, tu ajusta daqui. Agora, a mesma coisa com o controle remoto. O controle remoto. Exatamente. Legal, pá. Agora, a gente vai dar um roleto lá no 476. Bora, olha. Pra gente fazer uma interseção do... Aqui é o topo da tecnologia. E lá, o 476 eu considero o topo de tecnologia... Na categoria dele. No segmento. Dentro que a gente precisa, igual lá, atividade pecuária. Sim. Cara, pra mim ali é excepcional. Exato. Ainda mais que eu tinha vindo de um 283 2007, que era secão, né? Mas vamos lá. Hoje a Massen tem no seu portfólio tratores simples, por exemplo, a linha 4300. A linha 4300, ela tem no seu DNA a simplicidade da linha 200. Por quê? Porque tem aquele agricultor que não precisa de tanta tecnologia, que não quer uma gabine ou porque a operação dele não precisa. Quer um trator mais simples, a gente tem na 4300. Ah, a gente quer um trator, por exemplo, no teu range de potência ali. A gente tem o 4300, tem o 4400 com um trator intermediário. Já o gabine tem o 4700 com uma reversão eletro-hidráulica, que vai facilitar. A gente tem trator pra todos os tipos de cliente, pra todos os tipos de propriedade. A Massen tem isso no seu DNA e a gente traz isso pras feiras e traz isso pro dia a dia de vocês lá no campo. Como ele falou que tem pra todo mundo, a gente vai passar lá no 4700 e a gente dá uma chegadinha lá na Fuse pra mostrar o que quem não tem a tecnologia ainda embarcada pode depois utilizar. Vamos lá? Vamos lá. Não é mole não, hein? Não é mole não. Agora tu faz uma pra botar no teu lá. Vou fazer. Vou fazer uma pra botar no teu lá. Vai sim, ó. É com as metreiras assim, ó. É luminoso. É luminoso. Esse trator aqui, o pessoal que acompanha já conhece. Já conhece tudo. Operação, já teve vídeo de entrega técnica, teve tudo. O que que sai daquele 8S e tá embarcado aqui? Mesmo o objetivo de tecnologia ou até mesmo a mesma tecnologia do 8S tá nesse trator? Bom, motor. Tirando proporções de tamanho, potência e torque, nós temos o motor Aqua Power também com injeção eletrônica nesse cara aqui. E a injeção eletrônica, ela me traz vários benefícios. Embora a gente ainda tenha um receio de ter um motor eletrônico, ninguém mais quer um carro carburado. Ninguém mais quer limpar a platinada e limpar a vela, né? Então a gente trouxe um motor eletrônico 4700. Por que disso? É um motor que me dá muito mais rendimento. Eu consigo ter um torque muito mais alto. Por que disso? Por causa da precisão da injeção e da qualidade com que eu faço a injeção. No 4700, assim como no 8S, a gente trabalha com um sistema de common rail. Então o que que acontece aqui? Com uma boa mecânica, eu vou ter hora pressão no bico injetor que vai fazer ele abrir e vai pulverizar o diesel na câmara de combustão. E os outros tempos não vai ter. Nesse caso aqui, a gente tem um sistema que eu pressurizo o meu diesel sempre no que a gente chama de bico, que hoje é as unidades injetoras. Ela sempre vai ter pressão e um pulso elétrico comandado pelo módulo que vai mandar abrir ou não o bico para ele pulverizar esse combustível. E aí a pressão na bomba injetora está mais ou menos ao redor de 180 bares. Aqui eu consigo pressurizar o diesel a 1400, 1600 bares de pressão. Quando eu faço isso, eu consigo ter uma qualidade de gota muito melhor. Além do que, de acordo com a temperatura que está o ambiente, ele vai modelar esse tamanho de gota. Na bomba injetora, o tamanho de gota é sempre igual. Às vezes acontece que o pessoal chama no campo de tá mijando o bico, né? Porque ele esguichou demais e começa com a fumaça branca. Nesse trator, quando o bico vai abrir, ele pode abrir por um intervalo de tempo mais curto e ele abre mais. Eu tenho uma gota mais grossa, porque a temperatura já está mais quente. Ou ele pode abrir menos espaço para ter uma gota mais fina e pulverizar por mais tempo. Então, fazendo com que a gota seja menor e esteja mais tempo para queimar. E isso quem vai definir é a central? É a central eletrônica que vai definir isso. Além do que, a quantidade de combustível que ela vai injetar também vai ser a central. Porque ela está lendo rotação, está lendo temperatura, está lendo a quantidade de ar que está sendo injetada. Então, ele sabe quanto... Vamos lá, vamos supor que fechou o filtro de ar. Entupiu, o Viana lá em cima emitiu o alerta para ele já, para te limpar o filtro, mas que eu não quis limpar. Num trator com bomba mecânica, o que vai acontecer? Ele vai fumar sem a branca, porque ele está injetando combustível que não está sendo queimado e está sendo colocado fora. É dinheiro colocado fora, porque o diesel hoje é uma das coisas mais caras que a gente tem dentro da nossa propriedade. Nesse cara aqui, se o ar que está sendo admitido não é suficiente, o módulo diz, Pessoal, por que eu vou injetar diesel? Eu vou fazer o quê? Eu vou segurar no diesel, vou injetar menos combustível e vou até emitir um alerta. Diz, olha, nós temos um problema. Se esse meu problema for pior, for, por exemplo, contaminação de água. Se eu pressurizar a água a 80 graus, que é mais ou menos que chegue o combustível, em 1.600, provavelmente vou criar uma bomba transgênica. Vai explodir, não buscamos. Então, ele vai abrir a válvula de alívio mais cedo, vai pressurizar menos e vai até dizer, olha, nós temos uma falha. Se tu continuar insistindo com esse erro, ele vai baixando a rotação. Até que ele chegue num ponto de emergência e ele vai trabalhar só na lenta. No momento que tu desligar ele, provavelmente ele nem vai mais pegar, porque ele vai até dizer, olha, tem um código de falha que tu tem que resolver. Porque aí o código de falha vai pegar uma análise, ah, esse cara aqui, pô, é só ar para o combustível. Pô, é só o filtro de ar sujo. Então, essas facilidades de diagnóstico que tu tem com o motor eletrônico e o detor eletrônico na transmissão, no sistema hidráulico, que tu não tem nos outros. Aconteceu um caso lá em casa, acho que eu não cheguei a te falar disso. Tudo bem, senhor? Dá um oi para a patroa aí no canal já. Oi! Carlão de Rondônia. Valeu, Viano. Valeu. Bom demais. É fera. E o que aconteceu é, fez uma revisão e depois da revisão, acho que foi um encaixe ali, errado, alguma coisa assim, lá no filtro de alta da transmissão. O que aconteceu? Eu fui andando e depois eu percebi que estava merejando, não estava vazando, estava merejando. Entrei em contato com a concessionária e a gente já agendou para fazer a... Enfim, ver o que aconteceu, né? E quando que esse problema apareceu, que me falou assim, cara, sensor não é um negócio ruim no trator. É ótimo. Eu fiquei esperando o agendamento. E aí eu ia deixar o trator parado lá esperando, combinei com eles. Eu viajei e o Rony precisou de usar. Ele saiu com o trator, de repente o trator não ligou mais, acendeu a luz amarela. E aí ele me ligou desesperado. Viana, eu lavei o trator e ele desligou e eu queimei alguma coisa. Eu falei, não, isso é algum alerta. E aí o que aconteceu, galera, é que eu olhei o código e vi que era baixa pressão na transmissão. Então eu falei, opa, beleza, é o vazamento. E aí o funcionário resolveu. Resultado aí, resultado da ópera, né? Se não tivesse o sensor, poderia ficar vazando, 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 baixa pressão e ia por bem a caixa toda. Muito provavelmente, tem um problema na transmissão, porque ela ia trabalhar sem óleo, sem tu saber. E aí? Aí o sensor? O sensor que é o vilão? O sensor que é o vilão? Não, o sensor. Ele me avisou. É justamente por isso que o pessoal brinca. Falando em sensor, aqui no filtro de combustível, eu tenho um sensor ali embaixo, que ele é exatamente para pegar impurezas e água no combustível. Então, quer dizer, se eu tiver água ali, o que é mais barato para mim? Parar e drenar a água que eu tenho nos filtros? Ou até mesmo trocar os filtros? Ou eu fazer um sistema de injeção ou até mesmo o motor do meu trator? Aparece direto. Aparece direto. Então, você esquece de drenar a cedinha, você vai dar partida e ele mostra. Exatamente. Então, quer dizer, isso é facilidade, né? O que é mais barato para ti? Esperar dois minutos, vir aqui e drenar, ou ter que parar a máquina e ficar sem poder operar com ela? A mecânica não para de uma hora para a outra. É muito difícil. E aí, o que acontece é isso. Às vezes vai danificando, danificando. A hora que parar, o ferro já é grande. O dano já foi maior. Já foi grande. Não quer dizer que máquina que não seja eletrônica não serve, gente. Eu mesmo uso ainda muitas máquinas, raízes na fazenda, quem diga, mas sem motor eletrônico. Mas é um caminho sem volta, gente. O trator eletrônico para desempenhar funções com mais eficiência e uma previsibilidade de manutenção e de parada técnica. Se ele travar por causa de sensor e computador, entenda que você tem que agradecer. Ele parou tudo, porque para não ferrar tudo. Você pode pegar isso e completar um ódio, cara, ou você gastar 50 mil numa caixa. É isso. Hoje a gente tem a facilidade, até mesmo nos carros, da pressão do pneu. Isso. Ele mostra que caiu. Ele mostra que caiu a pressão, tu já sabes, ó, furou, furchou, o que é que aconteceu. Alguns mostram até a pressão que está no pneu. Então, toda essa facilidade que a gente está trazendo. E aí, muitas vezes, nós como agricultores, no carro eu quero, mas no trator eu tenho medo. Você quer comprar o carro mais moderno? Muita gente fala disso. Quando você fala assim... Carro celular eu quero mais moderno, no trator não. Aí tem gente que fala assim, pô, vou comprar um Toyota, por exemplo. O Toyota é reconhecido por ser muito durável, né? É fácil, baixa parada técnica de manutenção, mas é um carro que todo mundo sabe. Ele é cimprão de tecnologia em termos de perfumaria. Aí, na hora de comprar o carro, muita gente fala assim, ah, não vou comprar um Toyota porque eu quero um que tem central multimídia gigante e tal. Mas no trator eu quero tecnologia. Exatamente. E aí na tecnologia hoje do 4700, além da gente ter esse monitoramento, a gente pode ter inclusive uma telemetria. para ti, que é um imprensário que vive passeando pelo mundo, né? Cara que tem grana, caiu... É muito bem sucedido. Muito bem sucedido. Se a pessoa na tua pilona lá, se tivesse um sensor de restrição, na telemetria não, porque aí a gente é incomodado, não vai poder mais sair de casa. Nunca mais dar uma partida. Não vai dar uma partida. Mas, olha lá, na telemetria, tu pode estar lá fazendo as tuas jornadas diárias, ou até mesmo indo no banco resolver um problema de financiamento. tu pode estar indo resolver para teus defensivos que tu precisa para a sua propriedade, e sabendo se teu operador está realmente trabalhando naquela velocidade que tu quer trabalhar, se ele realmente está trabalhando naquele talhão que ele deve trabalhar. Então, isso tu consegue saber através da telemetria, que está disponível para a gente ter nesses tratores. A gente está disponível nesses tratores, tendo tecnologia também, um e outro elétrico. Então, o Iana pode estar lá, gravando o videozinho dele lá, fazendo as suas lives, e os tratores estão trabalhando exatamente onde a gente tem que trabalhar. Então, tudo isso é tecnologia que a gente tem embarcada nos nossos tratores, e cada vez mais estará presente no nosso dia a dia, para aumentar principalmente a nossa rentabilidade e o dia a dia no final do ano. Vamos mostrar o mecânico. Vamos mostrar o mecânico. Então, Iana, como a gente estava comentando antes, a gente tem tratores com tecnologia, com motor eletrônico, mas para aquelas pessoas ainda que preferem a simplicidade, por uma questão de ajuste, ou até mesmo de pensamentos, a gente tem, por exemplo, aqui no 4408, um trator com uma bomba de injeção mecânica em linha. Então, é uma bomba bocha, uma bomba em linha. É um sistema bem mais simples. Eu já não tenho mais sensor de restrição de combustível. Eu não tenho a pressão. Aqui eu vou ter pressão, hora sim, hora não, no bico. A precisão da qualidade da minha injeção vai depender muito do meu bico injetor. Então, aqui eu preciso ter um cuidado maior com o combustível, porque eu não vou ter um sensor para me avisar se eu tenho água, se eu tenho restrição. E aí a bomba vai estragando aos poucos. Aos poucos. Poderá vir estragando aos poucos. Não quer dizer que isso vai acontecer. Isso. Agora, se eu sou um mecânico, se eu sou um operador precavido, que eu venho aqui, dreno a água, verifico o nível do óleo, verifico o nível da água, a minha durabilidade também vai ser boa. Também vai ser grande. Mas lá, além de eu ter a previsão do operador, eu ainda tenho um sistema que me protege mais ainda. É como nós brincavamos, a pressão do pneu do carro. Normalmente, o mais antigo, cada vez que eu abastecia, eu calibrava. Hoje, a gente com a tecnologia, não precisa calibrar, o pneu está melhor. Até mesmo o pneu, antigamente, era tudo pneu com câmera, hoje é tudo pneu sem câmera. É pneu radial, não é mais pneu diagonal nos carros. Então, são uma série de tecnologias que a gente vem trazendo e as máquinas agrícolas não vão ficar para trás. Resumo da ópera. Existe? O eletrônico é melhor do que o mecânico? Não. São opções. Qual te atende melhor? Qual você está mais confortável em ter e trabalhar? Qual é o mais adequado para a sua operação? É só isso, galera. Não tem que discutir que eletrônico não presta ou mecânico não presta. Cada ferramenta tem sua aplicação. Exatamente. Cada ferramenta tem sua aplicação. E outra que a gente tem que se dar por conta é que a tecnologia vem evoluindo. Muitas vezes o pessoal me pergunta há quatro, três cilindros. Cara, a precisão que a gente tem até mesmo na fundição das peças, no ajuste interno das peças é muito maior hoje que nós tínhamos no passado. No passado a gente precisava de um motor seis cilindros para tirar 100 cavalos. Hoje, com um motor três cilindros eu consigo tirar mais de 150. Então, é peças menos tendo desgaste na minha máquina, é melhor precisão. É uma série de funções que a gente vem melhorando, né? Carro, os carros antigos não eram tudo V6, V8, seis cilindros. E andava menos que os 1.0 hoje. Menos que os 1.0 hoje. É essa tecnologia que a gente tem que melhorar hoje. Nós melhoramos muito a qualidade do combustível, ainda estamos aquém de outros países, mas nós melhoramos muito a questão do combustível, nós melhoramos muito a questão da motorização. A tecnologia veio para ficar. Quem ficar pensando no passado, ah, porque o meu avô fazia assim, bom, o meu avô colhia 20 sacos de soja por hectare. Hoje, eu com 20 sacos, eu não consigo me manter na propriedade. Você não paga metade do custo. Tu lá que trabalha com leite também, o pecuário de corte. Pecuário de corte, eu levava 5 anos para engordar um boi. Se tu ficar 5 anos com um boi lá, tu vai ter rentabilidade? Você está liberando hospedagem gratuita para o animal. Então, a gente tem essas tecnologias que a gente tem que melhorar. E como é que a gente melhorou na bovinocultura de corte? Foi melhorando genética, foi melhorando alimentação, foi melhorando medicação, suplementação, manejo, então, são tecnologias que vieram para te suportar. Antigamente, você ia dividir um piquete, tu tinha que abrir o buraco, cravar palanque, espichar a cerca. Hoje, tu vai lá com um fio de arame, uma cerca de choque, que pode ser até... Tem até o eletroplástico. Tem até o eletroplástico, que é mais fácil ainda manejar. Tu ainda não precisa mais puxar a energia de casa, já tem os aparelhos que são fotovotais, que são solares. Então, essa é a facilidade que tu tem para manejar um animal, para saber quem é aquele animal, tu já tem um brinco chipado, tu vai lá com o bastão, tu vê. A gente tem tecnologia em todas as partes. Ah, mas eu sou um pequeno produtor de horta. Cara, antigamente, tu tinha que fazer a muda, demorar não sei quanto tempo, hoje tu compra uma muda pronta, ou tu tem uma semente de alto poder de germinação, tu sabe que aquela semente vai nascer. Então, a tecnologia está no nosso mundo, está no nosso dia a dia, e a gente não pode ficar para trás. Falar em tecnologia que está no nosso mundo e está disponível, se torna cada vez mais acessível para o produtor, vamos dar uma chegadinha ali no cruzi rapidinho? Vamos lá. Para a gente mostrar o que é que você, que não tem um trator com piloto, com GPS, você pode, mesmo uma máquina mecânica, você pode vir a trabalhar com acessórios e complementar a sua operação, caso for necessário e caso esse investimento fosse pagar na sua fazenda. Exatamente. Eu acho que a principal pergunta que nós, agricultores, devemos fazer é essa tecnologia ou essa ferramenta que está sendo me ofertada, vai me agregar ou não? Porque, para mim, a realidade pode ser uma coisa, para ti pode ser outra. Tu pode, por exemplo, falando de dobra pecuária, que é o teu ramo mais lá, tu pode fazer, ah, eu prefiro confinar o animal porque eu tenho minerais, eu tenho alimentação para dar para ele. Para mim não paga alimentação, eu prefiro dar pasto, demorar um pouquinho mais para engordar. São tecnologias que são ferramentas que a gente tem. E aí na questão aqui, a gente tem, quando o passado quando surgiu, eu me lembro muito bem, os marcadores de espuma para pulverização. Que tecnologia, cara, eu saber onde é que eu tenho que passar depois do lado, sem precisar montar as linhas que eu tinha que passar. Cara, aquilo para mim era fantástico. Aí depois surgiu as barras de luzes. Eu não preciso mais cuidar espuma, posso fazer um tiro um pouco mais longo, porque antes tinha o problema da espuma, às vezes evaporar no final do tiro, tu não sabia onde é que tu tinha passado. Surgiu as barras de luzes, aonde eu podia ver lá, com a luzinha me mandando para um lado, para o outro, para onde é que eu tinha que dirigir. Hoje nós temos pilotos. Os pilotos podem ser pilotos hidráulicos, já instalados em fábrica, ou pode ser até mesmo um piloto elétrico. No teu caso, lá tem um trator que quer instalar um piloto elétrico, a gente tem a opção de instalar um piloto elétrico lá, e ele vai dirigir o trator para mim. Então eu sei que aonde eu tenho que passar é exatamente ali. Vou lá para a minha plantadeira, nove linhas, o espaçamento é 45, na hora que eu for fazer a emenda vai ser exatamente 45. Não vai ser 40, não vai ser 60. Então isso vai aumentar a minha produtividade no dia a dia, isso vai aumentar o meu rendimento operacional, principalmente, para a gente aproveitar melhor as nossas janelas de plantio. Maravilha. Aqui, para exemplificar, depois, pessoal, vocês podem entrar no site da Massey, procurar pela Fuse, vocês vão ver, os equipamentos estão disponíveis, as tecnologias, lê, acessa YouTube, procura os vídeos aí. O que o Eder está falando é isso daqui. que uma empresa tarta da comunicação e se gerencia para a Agro. Então ele fica... Você tem esse piloto elétrico que vai ser acoplado ali na coluna de direção, e ele vai conversar de acordo com o projeto que você fez. Se tu olhar lá para o painel, olha... A controladora armazena até 450 horas. Trabalhando dentro de um cafezal. Então, o operador está fazendo a aplicação de tranquilização, e mesmo dentro do cafezal, ele pode estar preocupado em cuidar da qualidade da aplicação dele, e não aonde ele vai ter que passar com a máquina. Então ele sabe que... Olha, ele está passando, as ruas-hias são apertadas, ele está passando exatamente onde ele deram passar. Então, imagina isso, o rendimento que vai dar no dia a dia. E, principalmente, eu tiro o estresse do operador e ele está... Ah, eu não posso bater aqui, eu não posso bater ali, ele vai fazer isso sozinho para mim. E outro, por mais que ele não estressasse, você não consegue uma precisão muito grande. Dependendo da sua operação, você precisa de uma precisão extrema. Exatamente. E aí vai... Eu mesmo estava trabalhando com barra de luz para lanço de adubo. E não adianta. Tipo assim, eu vou tocando e é pasto, né? Sim, irregularidade. Aí você tem que sair de um cupim, uma coisa e tal, beleza. Então você fica de olho. Mas acaba que você deriva ali uns 20, 30, daqui a pouco você vê se está a um metro e meio da faixa. Sobrepondo. Imagina se isso fosse um plantio. Exato. Desperdício de produto. No adubo também tem. Tem. Sobrepondo ou deixando de... De colocar. De colocar. E aí muitas vezes o que acontece na aplicação a lanço, por exemplo, o pessoal diz, ah, mas eu tenho sobreposição. Beleza. Naquela tua faixa de sobreposição, ótimo. Mas e quando tu passa dela? Cortar. Aí dali um pouco tu olha lá, tu tem uma mancha bem verde. Tem vídeo disso lá. Igual campo de futebol. Verde escuro, verde claro. Verde escuro, verde claro. E aí? O animal que vai comendo verde escuro vai ter um nível de proteína na planta muito maior do que aquele que comendo verde claro. Aí tu não consegue mais reclicionar. Seleciona aí o pasto fica sem uniformidade. E aí tu vai ter que entrar lá para fazer uma roçada, talvez para voltar à mecânica, para tentar equilibrar e voltar àquilo. Quer dizer, tu ganhou agilidade, mas tu perdeu, porque tu vai ter que fazer uma operação a mais, se não precisaria. E outra, o animal que comeu ali, ele não teve uma alimentação complementar como tu gostaria de ter tido. Perdeu produtividade. Perdeu produtividade. É isso aí, né? Que faz papo bom, hein? Sem querer, hein, cara? Sem querer, pode cruzar. Sempre assim. Cara, estou à disposição, sempre precisar de mim. Estou aí, eu gosto muito de falar de máquina, gosto muito de falar de mecanização, não somente na massa, mas como geral. Sou produtor também, tirando as proporções, vamos lá, né? Mas eu gosto de ser a brincadeira, porque eu acho que é muito importante para nós, aí eu já falo como nós, como fabricante de máquinas, de levar informação para os nossos clientes, e até mesmo para aquelas pessoas que não são clientes nossos. Quando eu falo de motorização eletrônica, de precisão, de torque, de qualidade de injeção, isso é da forma geral. Assim como nós, os outros fabricantes também têm. Para que eu sinta a necessidade de nosso agricultor ter mais informação, receber mais informação. Porque o agricultor, seja pequeno, seja médio, seja grande, é ele que move o nosso país. Se nós somos a potência que somos hoje, é graças à agricultura. Seja aquela agricultura que começou lá nos anos 40, com uma enxadinha no ombro, passou depois pelo Saracuá, como a gente chama no Rio Grande do Sul, a matraquinha. Sei, sei. O Saracuá, pelo arado puxado a boi, depois vieram as trilhadeiras estacionárias, as primeiras coletadeiras auto-covelidas, os tratores, motores, a gasolina, passamos pela injeção a diesel indireta, agora temos a injeção direta. A gente vem trazendo uma série de tecnologias para melhorar. E a massa está aí há mais de 60 anos, como fabricante no Brasil, e há 175 anos no mundo, produzindo para quem produz alimento para nós. A mais pura verdade. Lembrando que essas soluções aqui da Fuse, aqui, para você lembrar do nome, elas estão disponíveis não só para o seu trator Mássen. Exatamente. Se você tem um trator de outra marca e quer colocar uma questão de tecnologia, piloto, GPS, você pode procurar a Fuse, que ela tenha soluções que aplicam na sua máquina. Beleza? É só procurar um condicionário nosso, que é na Mássen. Ele vai na Mássen mesmo. vai lá na Mássen, Ferguson, no condicionário da sua região, seu vizinho toma um cafezinho, toma um chimarrão, se for gaúcho que nem eu, e converso com o pessoal lá. Eu vi lá o Viana falando sobre o piloto da Fuse, o que é, eu quero conhecer. A gente pode estar lá. Podia estar lá até no seu 283 que tinha lá. Podia. Podia. Se eu botar uma direção no Valmetim? Talvez na Milona. Na Milona. Na Milona, já passou? Com a Milona para agradear. Para agradear. Vamos parar por aqui, porque as ideias são cancadas. O caminho da casa para a fazenda. Um abração. Valeu, galera. Até mais.